E aí galera Quem é que tá solteiro, bota o mozinho pra cima bem alto aí Quem é que tá solteiro, dá um grito bem alto Cadê o gritinho das mulheres vinges? Quem é do Parajô faz barulho! Eu gostaria de agradecer primeiramente ao rapaziada que veio pra construir o nosso paredão esposa de hoje Uma festa memorável, um festão pela primeira vez e o nosso esboca aqui em Centenador ali A gente agradece caro as pessoas que vieram pra curtir com a gente Pra curtir com a gente, infelizmente a gente tem um imprevisto, mas não dá em nada O show continua, quem faz a festa é a galera Então, todo mundo preparado pra contagem, todo mundo Acende o flash do teu celular e quem tiver com o flash Quem tiver com o celular, bota o celular pra cima Que o rock vai começar desviado E pra quem não conhece Esse aqui é o novo esbocação de quatro vezes Mais bonito Então, eu gostaria que todo mundo Começasse a contar com a gente Bora lá 5, 4, 3, 2, 1 Lá vai fogo 2, pocada Lá vai fogo Joga, joga, joga pra cima Bate na bomba da mão Tchau, 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 tchau Marinarina, olha Não valeu, espacazalde É bagulho doido Bate, tchau Bate, dispara Bate, dispara Bate, dispara Bate, dispara Bate, dispara Segura, segura, segura 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 Quem tá solteiro dá um rito Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito das mulheres que eu não ouvi? Agora pra vocês não ficarem por baixo Cadê o grito dos homens? Quem tá bebendo? Bota a latinha pra cima Bota a latinha pra cima Bota a latinha pra cima Já 3, 2, 1, que puta Bota a latinha pra cima E doidojo chamora Amor Amores que mata Amores que perem Amores que perem Amores que doem Amores que doem Amores que eu não Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma Já, já Bate na palma Só quem tá solteiro Ruzina pra cima Na palma Bota a latinha pra cima Bota a latinha pra cima